Nas primeiras horas da manhã a fila já estava enorme. Teve gente que chegou cedinho. Eu cheguei aqui seis e meia. O bazar da ACC atraiu muita gente, todos com o mesmo objetivo. Espero poder ajudar principalmente e aproveitar umas peças de roupa, de sapato, para os meus filhos também. Aqui se encontra de tudo. Sapatos infantis e adultos, roupas para toda a família, itens de decoração, brinquedos, material escolar, eletrônicos. Aproveitando o bazar, a oportunidade, a gente tem que aproveitar. Quando a gente quebra a choleira, é a oportunidade de fazer bons garimpos. O que chama a atenção mesmo é o preço. Os produtos são a partir de cinco reais. E quem levar acima de quatro peças ainda tem 40% de desconto. Nós fazemos parcelamentos, nós aceitamos cartão de crédito, débito, PIX, tudo isso a gente faz qualquer negócio. O bazar acontece em dois dias, hoje e amanhã. Essa nossa arrecadação é para a casa de apoio e nós estamos pretendendo fazer uma reforma aqui na ACC para dar uma vida, uma estadia melhor para as nossas crianças.